Nesse momento, os pais estão segurando as alianças dos seus filhos e daqueles que ocuparão lugar em uma nova família. Os pais do Thomas recebem agora a Fernanda, os pais da Fernanda recebem o Thomas agora. Somente eles detêm o poder de unir esse casal em matrimônio, porque são pais. Estão com a presença de Deus em seus corações e vão fazer com que os filhos tenham a mesma felicidade que eles estão tendo agora. Estão ansiosos, estão felizes e estão muito contentes de poderem estarem aqui. Depois de tudo estar preparado, tudo estar organizado e agora o Senhor concretizando toda essa realização. Amém? Amém! Bom, se o som estivesse ligado, nós vamos tentar que vocês ouçam agora, porque eu gostaria de saber o sentimento de cada mãe de estar recebendo agora na sua casa um novo filho, uma nova filha. Vamos ouvir? Vamos ver se a gente consegue ouvir? Sim! Vamos lá! Qual o seu sentimento agora, mãe? Amor de filha! Amor de filha! Realmente estamos sem energia, estamos tentando chegar ao som até vocês. Agora vamos ouvir a mãe para falar mais uma vez o sentimento dela estar recebendo um filho novo em sua casa. Amor de filha! Quem está cheio de Deus, aplaude aí! Amor de filha! 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 . . . . . . . . . Toma, receba essa aliança, entrego, colocando todo o meu amor em suas mãos, receba, saiba que eu quero. . 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 Páginas de amor, alegria, muita paciência, coerência, muita paz, harmonia e muita sabedoria. Que esta fé que uniu vocês permaneça em todos esses momentos, na casa de vocês, quando vocês estiverem recebendo seus irmãos em Cristo. Porque Deus vai sempre conservar essa humildade que existe no coração de vocês. Eu, mais uma vez, quero dizer que fui convidado apenas para anunciar essa boa nova. E com a presença dos pais, padrinhos e convidados, eu quero declarar vocês agora, marido e mulher, esposo e esposa, e agora o momento tão esperado, que será o beijo dos recém-casados. Padrinho. E agora, em frente para as senhoras e os senhores, porque estavam escondidos, o beijo dos recém-casados mais uma vez. Nem vai olhando, nem vai olhando, nem está olhando, hein? Não estou nem olhando. Aplausos